Nesse estabelecimento comercial, a empresária fica um olho na mercadoria, o outro no cliente. E as mãos? As mãos, querido. Fica segurando o rodo, porque... Dá uma olhada aqui. Veja só. O tempo todo tem que estar jogando uma água, tem que estar limpando, para poder retirar o excesso de poeira, que vem de onde? Dá uma olhada ali. Olha o monstro, olha o barrancão, a vegetação tomando conta. Vai o óleo de mamona aí, gente, porque a mamona está plorifilando. Dá uma olhada na altura do mato, no que seria o passeio, para as pessoas trafegarem, o que seria a calçada. Dá uma olhada. Isso é o retrato da administração pública de Itutaba. É uma Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos ineficiente. E aí, resultado, a senhora que é dona de casa. É um sacrifício. Quantas vezes por dia tem que limpar a casa? Umas três ou quatro vezes eu limpo a minha casa. Se lava a roupa e põe no varal, que lançou o branquinho. Ah, vira um fedor de poeira lá, que ninguém aguenta. O pano na mão está dizendo tudo. Está limpando, Cléo, porque a poeira toma conta de tudo. Está terrível. Está terrível. Olha só, gente, olha aqui os produtos, olha que lindo. Ela pegou o pano, um pano devidamente higienizado, e limpando o produto para a maçã ficar com uma cara apresentável para o cliente. Olha só, aquele lá eu vi. Já por diversas vezes, pegando mercadorias que estão aí, e colocando no carrinho para poder dar a devida limpeza. Para que tudo fique assim, bacana, visível, à amostra, para o cliente vir, desejar e comprar. Enquanto isso, a cidadã que investe dinheiro numa empresa comercial, gera impostos, gera empregos, fica a ver navios, quando depende da administração pública do município, para dar a ela melhor qualidade de trabalho e mais qualidade no seu dia a dia enquanto empresário. Por quê? Porque existe uma obra meia boca que não termina nunca, e pelo jeito vai ficar só na conversa.